Se você tomar esse remédio agora e dormir ainda dá pra te salvar Shanks, eu não queria te ver de novo Ih, fala família, tudo bem? Mano, que lindo ver o pai dela protegendo A Uta, mesmo morrendo, ainda quer o bem de todo mundo Ela sim tem um bom coração Parem, parem de lutar, por favor, parem, parem de lutar Se vocês insistirem em tomá-la de mim, vão estarem prontos pra morrer Tá tudo bem, os humanos não são tão fracos assim E também, a nova era tá bem diante de nós